Goiás e Vila Nova serão feitas mudanças para as partidas do final do Goianão. O homem acusado de matar um jovem de 19 anos se entregou ontem à polícia e confessou o crime. A violência em dias de jogos voltou a ser o foco de mais uma reunião. Participaram representantes dos clubes, Ministério Público, Federação Goiana de Futebol e as polícias civil e militar. As autoridades anunciaram medidas para garantir a segurança no Serra Dourada, principalmente nas partidas da final do Campeonato Goiano, nos dois próximos fins de semana. Entre as novidades estão a implantação de um sistema de impressão digital capaz de identificar foragidos da Justiça, o reforço no número de policiais civis e militares. Também deve ser ampliado o número de câmeras de segurança no estádio e nas imediações do Serra Dourada passam a ser proibidos a venda de bebida alcoólica e todo tipo de comércio irregular. Estão sendo pontos de encontro para a formação de violência e inclusive de tráfico de drogas. Nas imediações do estádio vão ser todos retirados. No início da tarde, Tiago Rodrigues de Oliveira, de 24 anos, se apresentou no 5º Distrito Policial de Goiânia. O pintor de carros confessou ser o autor do tiro que matou Caio Lopes de Oliveira no dia do jogo entre Vila e Goiás. Ele foi à delegacia acompanhado pelo advogado. Tiago não quis dar entrevista, mas de acordo com o depoimento prestado à Polícia Civil, ele negou fazer parte de torcidas organizadas e confessou ter disparado três tiros próximo à casa da vítima no setor universitário. Só que segundo ele, os disparos foram feitos em legítima defesa. Tendo já se perdido da sua namorada nesse tumulto, ele pegou a carona com o José Fernando e foi procurá-la, desde que ele estava na garupa da motocicleta e alguns torcedores do time contrário teriam avançado sobre a motocicleta. E ele, de cima da garupa mesmo, efetuou os disparos para afugentar os agressores. A arma, segundo ele, é um revólver calibre .38 e ele escondeu essa arma no meio fio logo após o crime. Sendo que, passada toda a confusão da noite, ele teria retornado ao local para buscá-la, mas ela já não estava lá. Ele está querendo cooperar com a polícia, respondeu o processo, já errou o confesso, né? Ele não sabe bem quem ele atirou, mas ele atirou no meio do povo. Integrantes do Vila Nova falaram sobre a pancadaria na partida do último domingo. O atacante, que teria começado a briga, se justificou. Foi um erro que não podia ter acontecido. Peço desculpa a toda a população de Goiás. E, no meu lance ali, eu não fui para agredir o zagueiro Tolói, só dei um toquezinho para ele levantar, para a gente conversar, que ele estava me xingando bastante, e até a minha família dentro de campo. Só ia conversar com ele, aí gerou toda aquela confusão. E já tinha amenizado ali junto com o Carlos Alberto, mas só que um atleta da equipe dele acabou agredindo o nosso torcedor, aí que gerou toda a confusão. O advogado do time disse que ainda não foi notificado de nenhuma denúncia. Mas contou que já prepara provas, alegando que os jogadores do Vila apenas reagiram a provocações do Goiás. Toda a confusão começou com o jogador do Goiás, o Marcão, perseguindo um torcedor do Vila Nova, alguém que estava com camisa vermelha dentro do campo, depois identificado como um torcedor do Vila Nova, agredindo esse cidadão. Nesse momento, então, alguns dos nossos jogadores foram entrar para tentar conter aquela agressão do jogador Marcão contra esse torcedor, e aí começou toda a confusão. Além dessa coletiva dada por jogadores e dirigentes, o Vila Nova divulgou ontem, no fim da tarde, uma nota sobre a violência da partida. A diretoria do clube disse que as provocações começaram com Aile Pinheiro, presidente do Goiás, agredindo verbalmente o Vila Nova e incitando a violência. A nota diz ainda que durante a partida, os jogadores do Goiás provocaram os atletas do Vila. A direção do Goiás disse que não vai comentar o assunto. E a Polícia Militar de Goiás vai fazer hoje, à tarde, mais uma reunião para falar de segurança nos estádios. E dessa vez, o alvo é a primeira partida da final do Goianão entre Goiás e Atlético. Como o objetivo é dar mais segurança a quem for ao estádio Serra Dourada, foram chamados todos os envolvidos com o jogo. Bombeiros, promotores, Federação de Futebol, Agência de Trânsito, Polícia Rodoviária Federal e vários outros órgãos. Vamos, então, aguardar os resultados desta reunião de hoje à tarde. E já que estamos falando em esporte e futebol, eu passo a bola agora para a César Rezende, que já está aqui com a gente. Bom dia, César. Vamos falar da final do Goianão, desse confronto, dessas duas partidas que tem pela frente, Atlético e Goiás. Jogos que prometem muito. Como é que são os dois times, César? Estava na hora de a gente começar.